Pessoal, boa tarde. Vamos começar, então, mais um painel, aqui falando sobre a questão de dados abertos. Nós estamos aqui com a presença dos nossos convidados, que eu vou deixar eles se apresentarem melhor. O Tiago, que veio da Prefeitura de Porto Alegre, o Luciano, que trabalhou em projetos, em concursos de dados abertos, de aplicações de dados abertos, ganhou prêmios até em relação a isso, está lá em Brasília. E a IASO, que é da WTC, que aborda os temas aí também de padronização. Eu queria, para provocar, eu acho, o começo da apresentação, e já que a gente tem um painel aqui de debate um pouco aberto, eu queria colocar alguns problemas, ou algumas, mais do que problemas, alguns desafios que a gente tem em relação a dados abertos. O primeiro diz respeito à apropriação que a sociedade tem nesses dados. A gente tem uma tradição no Brasil, e eu gostaria que vocês abordassem um pouco isso, uma tradição do Brasil que se fala de Estado patrimonialista, e que o cidadão não se sente, muitas vezes, a maior parte das vezes, representado pelo Estado. A relação que o cidadão tem com o Estado é uma relação de distância, como se o Estado sempre fosse uma coisa problemática. Não tem a mesma relação onde o Estado é de todos, mas parece que o Estado é de meia dúzia. Quando o Estado é de todos, essa noção do Estado ser de todos, torna mais fácil, tanto a participação, quanto a participação da população na fiscalização e no acompanhamento dos dados dentro do governo. Então, a gente mudar essa mentalidade da população e dos nossos, que poderiam ser potenciais usuários de dados abertos, de maneira geral, eu acho que é o que essa política de dados abertos tem que superar. Uma segunda questão diz respeito à lei de acesso à informação. Nós temos uma lei no Brasil de acesso à informação, talvez uma das mais avançadas, talvez uma das grandes leis em relação a isso no mundo, é uma lei boa, mas que a sua aplicação nem sempre é tão boa. Ou vou dizer nem sempre não, de maneira geral não é tão boa. Eu sou do CERPRO, sou do trabalho do governo federal e acompanho um pouco a dificuldade que os próprios órgãos têm, ou que o próprio governo tem de liberar os dados, de colocar esses dados públicos. E eu diria que, num projeto que eu estou trabalhando agora, mais próximo de prefeituras, as prefeituras, principalmente as pequenas prefeituras, têm uma dificuldade muito maior, porque muitas vezes não tem nenhum grau de informatização adequado, o que torna o desafio ainda maior em relação a fazer isso. O terceiro ponto tem como esses órgãos, como estão sendo fornecidos esses órgãos. Nós temos uma série aí de padrões abertos, definidos para compartilhamento desses dados, para facilitar esse compartilhamento de dados de governo. E a gente ainda vê que, mesmo aqueles que ainda conseguem compartilhar dados, muitas vezes vão fazer pela LAI não de maneira informatizada, ou fazem colocando os dados em formatos proprietários que não permitem o consumo desses dados e trabalhar esses dados de maneira efetiva ou de maneira prática. E quarto ponto, para finalizar, eu queria que vocês explorassem um pouco, no sentido de, quem aqui já trabalhou ou já olhou um pouco algum dado aberto para algum governo? Até a minha expectativa é que fosse muito bom. Mas, eu queria que vocês provocassem um pouco, a todo mundo que está olhando, tanto aqui quanto pela internet, o que eles poderiam fazer, instigar eles, instigar vocês, instigar todo mundo, ao que a gente poderia ter de melhor para a sociedade, para o acompanhamento de governo, de útil para todo mundo, se todo mundo consumisse mais e utilizasse mais os dados que estão abertos e até incomodasse muito mais a gente, o governo de maneira geral, de que abrisse mais dados, de colocasse mais dados disponíveis. Então, eu queria que todo mundo também tivesse isso em mente, de provocar o público em relação a isso. Eu vou começar, então, passando a palavra aqui para o Tiago, que ele vai mostrar um vídeo, que eu queria que te apresentasse um pouco, falasse um pouco de Ti antes de começar aqui. Acho que dá para ouvir aí, não sei se estão ouvindo bem. Não estão ouvindo? A festa está grande do outro lado lá. Acho que é melhor esperar um pouquinho passar o pessoal ali para a gente poder dar sequência. Bom, estão ouvindo bem aí? Bom, gente, meu nome é Tiago Ribeiro, eu sou jornalista, trabalho na Prefeitura de Porto Alegre e eu coordeno hoje uma área nova criada pela Prefeitura, chamada o Pua Digital. O Pua Digital é uma iniciativa que surgiu de uma série de benchmarks e de buscas de experiências ao redor do mundo. Nós buscamos informações dos Estados Unidos, na Europa, em vários países para montar uma estrutura que permitisse a Prefeitura de Porto Alegre dar um olhar diferente para algumas necessidades que a gente vinha identificando. E uma delas foi a questão do movimento Open Data. E o Pua Digital foi que surgiu o DataPour. Eu convido todos a acessar a plataforma. Ela foi lançada em novembro, no dia 13 de novembro. Até o Dave estava conosco lá nesse dia. Foi um momento muito importante para a cidade. Nós vencemos um grande desafio. E acho que conseguimos plantar uma semente naquele momento. Plantar a semente dos dados abertos. Mas é importante lembrar que Porto Alegre já tem culturalmente uma veia muito forte nesse sentido. Eu trouxe aqui um vídeo da Campus de 2011. Eu até poderia rodar aí em seguida. O prefeito Fortunat faz uma provocação aos campuseiros. Faz um desafio para o desenvolvimento de algumas soluções. Vamos ver se a gente consegue rodar rapidamente aí. Olá, eu sou José Fortunat, prefeito da cidade de Porto Alegre. Estou aqui para fazer um convite especial aos nossos campuseiros. Estamos lançando, no dia de hoje, um desafio a todos vocês. Para que vocês se apresentem ideias, produtos, serviços. Possam fazer aplicações voltadas para alguns temas básicos que interessam a nossa cidade. Na área da educação, da saúde, trabalho, emprego, mobilidade urbana e, naturalmente, desenvolvimento no tecnológico. Isso vai nos ajudar a pensar melhor Porto Alegre fazendo com que essa cidade cresça ainda mais em termos de inovações voltadas para o bem-estar da nossa população. Esse é o convite e o desafio. Participe. Bom, acho que está valendo só para ilustrar. Isso é em 2011 e nós fomos lançar o Datapoa em 2013. Durante esse período, nós vimos que nós lançamos o desafio e tivemos que correr atrás de todas as informações que chegaram com mais de 400 propostas. Vocês vão ver alguns números aí nesse vídeo que relatam o tamanho que esse projeto tomou e que nos obrigou a uma correria tremenda na busca de informações e na busca de viabilizar com que esses projetos acontecessem. E foi aí que começou essa discussão sobre abrir os dados da Prefeitura de Porto Alegre e da necessidade concreta de realmente ter uma ferramenta efetiva. Então, acho que isso mostra bem, primeiro, retrata também a nossa ligação com a campus e a alegria que é para a gente estar aqui com vocês e discutindo isso. Também uma forma de agradecer a vocês, porque foi aqui que foi provocado muito do que aconteceu em Porto Alegre, o que fez com que os nossos governantes, secretários e lideranças entendessem a necessidade. Então, eu volto, dou um pulo para 2013 rapidamente, quando nós lançamos o projeto de dados abertos. Eu sei que o tempo é curto, mas é importante destacar que nós tivemos dificuldades, que é um ponto aqui que o David relatou. Muita gente diz assim, Bato, não vai ser feito, não vai conseguir e tal. Mas nós decidimos abrir os dados possíveis, buscar uma escala, buscar ferramentas, fazer um projeto que fosse viável para uma Prefeitura que tinha que encarar uma nova realidade, mas que tinha uma estrutura envelhecida e não estava com a cultura suficiente, ou madura suficiente para isso. Eu diria para vocês, algo em torno de 30 conjuntos de dados, eu acho que é isso, na plataforma. É um volume muito pequeno, eu admito isso, mas hoje eu sou procurado por chefes de departamentos, por secretários, por vários representantes de vários segmentos do governo, querendo que os seus dados estejam lá. Querendo que a gente possa distribuir essa informação na formatação que nós estamos trabalhando, do jeito que nós estamos trabalhando, porque eles viram que em pouco tempo isso teve um forte impacto na comunidade, isso já desencadeou uma série de desenvolvimento de aplicações, de soluções extremamente simples. Além disso, nos proporcionou recentemente uma parceria com o próprio Google, nós não tínhamos o Google Transit em Porto Alegre, por exemplo, a partir da abertura de dados nós conseguimos isso. Nós fizemos recentemente uma nova parceria com um app israelense chamado Amuvit, não sei se vocês conhecem, ligada à mobilidade urbana, ao transporte público, que também passou a usar dados do Datapoa. Então, isso é um pouquinho da experiência de Porto Alegre. Acho que eu vou passar a palavra para os colegas, porque teria muita história para contar. Porto Alegre está vivendo isso de forma muito intensa. Tem várias pessoas de Porto Alegre aqui que estão vivendo isso junto com a gente e ajudando a construir. Está lá o pessoal da Casa de Cultura Digital, que tem sido nossos parceiros, assim como uma série de movimentos. E tem sido uma construção coletiva, colaborativa e que está dando uma nova aura para a cidade. Obrigado, Thiago. Vou passar a palavra, então, para ele falar. Luciano, boa tarde, gente. Sou o Luciano Santa Brígida. Estou vindo lá de Belém do Pará, mas estou há um tempo já morando em Brasília. Sou da comunidade Transparência Hacker, ativista com essa turma já desde 2010, trabalhando com dados abertos, desenvolvimento de aplicativos e outras ideias loucas que a gente passa pela nossa cabeça. Mais recentemente, acho que a minha última coisa que eu produzi com o dado aberto, minha última experiência, foi desenvolver um jogo no último Maratona Hacker da Câmara dos Deputados, que foi a proposta de fazer um jogo, fazer vários aplicativos, teve uma premiação, selecionaram três projetos vencedores, e eu, junto com o Valécio, que me convidou para participar da equipe dele, desenvolvemos um jogo de cartas que simula a Câmara dos Deputados. O jogo tem um processo de ser gerado em tempo real, toda semana, com base na Câmara dos Deputados, produzir nova informação. Produzir, pega as pautas que estão na Câmara e transforma em cartas com o valor de votos que precisam ser votados. Cada jogador tem que se mobilizar, os deputados para conseguir um número de votos e deliberar os projetos de lei. Tôs esse projeto justamente para falar, até porque ele já responde algumas das provocações que o Davis fez. Porque a gente tem, de fato, essa questão dessa separação muito grande ainda entre sociedade e governo, essa percepção um pouco diferente sobre o que é o papel de cada um. Então, a gente pensou no jogo até porque isso cria uma camada diferente de interação. A gente deixa de estar só mostrando o dado aberto, de estar só tentando entender o que é aquela informação para permitir que as pessoas criem narrativas emergentes a partir de cada jogo que ela foi... ...novas cartas. A gente acaba se informando e se educando sobre como o processo funciona e vendo que é possível participar também de outras formas dentro da sociedade. Isso foi um desafio que nós nos propomos já fazer com o jogo e que ainda estamos fazendo. O jogo está hoje na versão 0.3 e a gente pretende, de fato, levar isso para escolas públicas para chegar e fazer sessões de jogos e fazer sessões em vários locais diferentes. Convido vocês aqui que estão assistindo também os palestrantes que a gente possa fazer uma sessão de jogo também do deliberatório ou até mesmo conversar para maneiras de difundir essa ideia. Porque isso a gente precisa. Isso é um processo de constante produção. A gente não tem uma solução única, eu acredito, para solucionar essa situação que você descreveu, Davis, do distanciamento governo-sociedade. A gente precisa estar constantemente trabalhando e explorar várias versões diferentes. A gente tem ideias múltiplas. e eu acho que a gente pode explorar essas ideias de diferentes ângulos. Eu estou apostando em jogos, eu sei que tem gente que vai apostar de outras formas, que quiserem também ajuda nisso daí, pode procurar a gente falar também. Ainda sobre a questão da lei de acesso à informação que você provocou, de fato, a gente tem avançado muito lentamente na implementação da lei de como a gente quer que ela esteja. E eu acho que ainda tem outros aspectos da lei que eu acredito que a gente possa explorar que não estão ainda muito explorados, que é nós mesmos servir de exemplo também. Então, o que eu digo é nós mesmos servir de exemplo. Saber que o que eu estou produzindo como startup, como empreendedor da área de tecnologia, também está trabalhando com dados abertos para produzir dados abertos. Então, quando a gente faz um jogo da Câmara dos Deputados, a nossa intenção não é só educar, mas também permitir que esse jogo vá produzir dados abertos, no sentido que possa conversar de volta com a Câmara. Isso está em desenvolvimento. A gente já tem todo o escopo de tecnologia desenhado, está procurando só mais programadores para a equipe para poder ajudar o projeto a crescer. Então, acho que esse é um ponto que pode servir para a LAI conseguir realmente chegar no ponto que a gente quer. É nós mesmos servir de exemplo também e adotar os princípios dos dados abertos que a lei promove para nossas vidas. Mesmo como não só no governo, mas a LAI também prevê que empresas que prestam serviço para o governo também tenham que ter dados abertos. Então, a gente pode cobrar isso, seja de uma empresa de ônibus, seja de um banco, se a gente precisa, estar com mais conversa também com esse setor privado para que a gente possa mostrar também que os dados abertos podem crescer muito a contribuir para a sociedade, não só na camada de governo federal, municipal ou estadual. A gente tem várias outras camadas que a gente precisa também trabalhar para que essa realidade, o sonho da LAI aconteça. Obrigado, Luciano. Obrigado. Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui nesse calor terrível. Vou morrer já. queria comprar gelo, um saquinho de gelo lá fora. Bom, eu sou pessimista, assim. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os princípios do Open Data, dos dados abertos. Eles precisam ser elegíveis por máquinas, tem que ter metadado para isso, tem que ser confiáveis, quer dizer, você tem que ter um fornecimento daqueles grupos de dados que seja constante e obedeça regras, porque senão a gente puxa os dados um ano, no ano seguinte já não tem mais informação sobre aquele dado e aí você fica com um set desatualizado e que não vale nada, não adianta de nada. eles têm que ser sustentáveis, quer dizer, que esses dados precisam ter uma maneira de serem entregues sempre, de modo contínuo, constante, não é um set que você abre porque vai ter um racatum e você vai lá e aê, vamos abrir os dados aí dois anos depois, não abre nunca mais e eles têm que ser protegidos por licenças abertas. Então, de todas essas características que eu falei, se você juntar todas elas e colocar ainda o fato dos dados serem linkados na web, então você tem o dado aberto perfeito, é o dado linkado que é aberto. Com ele você consegue fazer o que você quiser, construir aplicativos que são sustentáveis, que podem te render dinheiro, porque aí você tem como fornecer o subproduto desse dado para alguém, se consegue comparar, você consegue estruturar eles de maneira diferente, utilizando metadados diferentes e outros setes de dados que tenham a mesma estrutura. Então, é muito importante a gente ter em mente que esses dados que estão sendo abertos pelo governo tem quase, sei lá, seis anos, não sei porque, quando que começou esse rolê do Open Data? Acho que tem uns oito anos já, né? Diria que oito anos começou a se falar, mas no Brasil demorou um pouco mais, né? Bom, então assim, não adiantou nada, dados abertos não tem nada a ver com hackear. Ah, eu sou hacker porque eu faço um aplicativo que usa o set de dados do governo. Você não é um hacker. Dados abertos tem a ver com gestão, com eficiência. o exemplo do Datapoa é muito característico disso. Ninguém que está trabalhando no Datapoa é hacker. O Datapoa é um arremedo desculpa aí do New York Times Digital que é um projeto da cidade New York Times tem funcionado muito bem. Eles têm dados abertos e é um arremedo mas, pô, é bacana. Por quê? Porque eles estão buscando excelência na gestão. Eles estão buscando eficiência. Eles estão buscando devolver para o cidadão o dinheiro que o cidadão paga para eles que é caro, é suado e ninguém gosta de pagar imposto no Brasil porque a gente sabe que não funciona. Eles estão tentando dar uma saída para responder com serviço decente a uma população que cobra. Isso é ilegal. Isso é legal. Então, dados abertos não tem nada a ver com hackear. Tem a ver com gestão. Gestão, qualidade, responsabilidade, eficiência, tudo isso. Até hoje a gente não tem uma licença para tratar dados abertos no Brasil. Faz, sei lá, cinco anos. Até hoje ninguém fala de uma licença. Chegou a SLTI começou a falar de uma licença própria, mas se você for lá e utilizar um dado do governo em tese e fizer uma merda que eles não gostarem, você pode ser processado, você pode ser preso, você pode ter que pagar a multa, porque não tem uma licença específica para você trabalhar com os dados. O desenvolvedor hoje não trabalha com segurança nesses dados. Então, você já tem esse item. E ainda falta confiança. O governo abre dados atendendo a uma pauta que é muito provocada pela imprensa, pelos... Aí sim, os hackers que estão ali cobrando aqueles dados porque eles querem fazer algumas coisas com os dados, mas o governo não tem um plano de abertura de dados que planeje efetivamente fornecer dados de áreas críticas. Por exemplo, a gente não tem dado de sistema prisional, a gente não tem dado de sistema de saúde, a gente não tem dado de... Os dados do orçamento mesmo são todos fechados, a gente não tem um set de metadados decente para o orçamento, é uma bagunça, é uma zona, a gente sabe que o setor que cuida de dados abertos no Brasil é um setor reduzidíssimo, a equipe é super pequena. Então, você começa a enxergar que a resposta não é hackear o governo, a resposta é como é que a gente vai fazer o governo trabalhar de uma maneira minimamente aceitável. Hackear quer dizer você encontrar um jeito certo, um jeito novo de fazer uma coisa, um jeito diferente, um jeito que vai quebrar um padrão, que vai quebrar uma sequência de coisas que já estão sendo feitas. Mas o nosso governo não precisa disso, porque já tem 20 anos que o Tim Benesli inventou esse negócio de dado linkado, dado aberto. O nosso governo precisa saber como é que ele faz coisas de um jeito velho. Precisa de inovação. Qualidade na gestão. Então, para mim, não tem essa coisa de, ah, eu sou hacker. Ok, você pode ser hacker, porque você, sei lá, você é um desenvolvedor muito bom, lá, lá, lá. Mas não porque você está usando o dado aberto de governo, assim, a não ser que você esteja ajudando a construir as plataformas. Ok, mas porque você está fazendo um aplicativo para Android, que usa um set de dados aleatório, que o governo usou para fazer publicidade, quando lançou um hackathon, aí não, né? Mas é isso, acho que os hackers precisam parar de ser ingênuos e parar de dar ibope para essas iniciativas que não têm sustentabilidade, assim, e começar a cobrar uma estratégia mesmo de abertura de dados, que aí sim vai provocar uma cadeia de transparência no Brasil, assim. Acho que é isso. Obrigado. Vou abrir para o público, até tem umas perguntas, mas para não monopolizar o... Ah, por favor. Eu queria só complementar, esclarecer um detalhe. No caso, o Poa Digital é inspirado no New York City Digital. O Datapoa, ele é um pouco mais abrangente do que isso, e nós, inclusive, buscamos uma consultoria em São Francisco, junto à Prefeitura de São Francisco para fazer esse projeto e é quem tem nos orientado nesse processo. E eu queria complementar isso que tu falaste, que eu acho super importante, em relação à confiança nos dados, a toda essa gestão da informação, que no case de Porto Alegre, que eu acho que é onde eu tenho propriedade para falar, porque eu liberei o projeto desde o início, nós temos uma preocupação muito grande nesse sentido, e nós identificamos experiências fora do país que criaram uma legislação específica para dados abertos dentro da cidade. E nós, no momento de lançar o projeto, nós não tínhamos a condição nem a maturidade suficiente para lançar o projeto com a legislação. e nós optamos por botar o bode na sala. E abrimos os dados que eram possíveis abrir, que tinham segurança jurídica para serem abertos. Mas hoje, nós já trabalhamos no sentido de desenvolver a legislação. É uma legislação que, num primeiro momento, ela é relativamente simples, ela é baseada em decretos, na maioria dos países é assim que foi feito. e nós trabalhamos hoje com três decretos básicos. O primeiro decreto é um decreto em que o prefeito institui a política de open data, de dados abertos, como uma política da cidade de Porto Alegre. Com isso, a gente quer garantir que os governos subsequentes tenham também, na abertura de dados, uma bandeira e quase que uma obrigação de dar sequência no projeto que nós iniciamos. O segundo decreto ele institui sponsors dentro do que nós chamamos lá de sistema municipal de informação e essas pessoas vão ser as pessoas responsáveis por manter esse dado atualizado e dentro do nível que nós exigimos dentro do nosso banco. O terceiro decreto ele exige ele determina na verdade uma periodicidade de dados dentro do espaço-tempo. Ou seja, cada órgão tem que fazer uma entrega X de dados em determinado período. Com isso, a gente imagina ganhar uma consistência da base de dados, uma segurança e uma legitimidade na informação e não só a automatização que isso a nossa companhia é capaz de desenvolver mecanismos para isso, mas principalmente criar a cultura de dados abertos não só na estrutura no entorno do gabinete do prefeito mas nos órgãos da ponta que são os principais geradores de informações. Então, acho que isso é importante. E aí, ainda sobre a questão do que significa dados abertos para nós, nós entendemos sim que dados abertos é gestão sem dúvida nenhuma, dados abertos é transparência sem dúvida nenhuma, mas dados abertos é educação, dados abertos é desenvolvimento, dados abertos são novas oportunidades, são novos negócios, movimentação da economia. Então, hoje em dia, dados abertos têm uma aderência tão grande e a Prefeitura de Porto Alegre compreendeu tanto essa necessidade que hoje o nosso projeto está entre as prioridades do governo. Então, a gente tem trabalhado com muita seriedade para garantir todos esses quesitos que tu elencasse. Eu acho que a gente, mesmo eu pequenininho, trabalhando no nosso menor possibilidade, enfim, no nosso projeto quase piloto, eu costumo dizer que ele é um beta e talvez ele nunca deixe de ser beta, porque a evolução é muito rápida, é muito constante, mas eu acho que a gente está conseguindo atender esses preceitos e está estabelecendo uma relação muito bacana com a comunidade que está usando e nos dando resposta. Nós já temos, com poucos meses de funcionamento, já temos aplicações rodando e acontecendo na cidade e prestando serviços para as pessoas de uma forma bem simples, desde saber onde é que está um tanto de coleta de lixo especial ou simplesmente esses de mobilidade que são mais comuns, mas com forte impacto a partir desse movimento todo. Eu ia só falar que o projeto do Pôr Digital é bem legal, eu ia fazer esse elogio e também falar que Minas Gerais também acabou com o projeto, também em parceria com o MIT, quer dizer, buscando a expertise fora, assim, e bem buscando qualidade, gestão mesmo, é um negócio, eles fizeram uma plataforma bem legal de cruzamento de informações a partir de dados abertos, enfim, são iniciativas que a gente vê que estão indo por um caminho certo, mas é muito devagar, isso não é hackear, a gente tem que parar de hackear e começar a pensar em respostas mais efetivas, eu acho. Estou respondendo a tua provocação e a questão de hacker, desse conceito de hacker, a gente está hackeando, mas acho que a gente não está hackeando talvez por completo o que a gente faz, a gente tem que, até eu faço a minha culpa de fato, de desde 2012 para cá ter feito vários projetos, mas pouco realmente visando uma sustentabilidade desses projetos, e aí a gente não consegue chegar no ponto como tu falaste da queimada de inovação, da queimada de inovação, da queimada de inovação, o resultado final da coisa, isso a gente lança um monte de ideias novas, mas a gente precisa se preocupar com a sustentabilidade desses projetos, isso é o que eu acho uma culpa que a gente tem com o hacker de fazer, com o desenvolvedor de fazer, de pensar que a gente está tentando renovar os processos, recriar os processos, mas não pode parar aí, a gente precisa dar um jeito de continuar, isso vai ser feito seja com uma ação de marketing para promover um aplicativo, seja arranjando um investidor para investir num aplicativo que possa realmente dar crescimento, dar vazão e tração a que a ideia possa acontecer, isso pode vir um investimento do governo, pode vir do capital privado, alguma coisa, mas a gente precisa tomar essa iniciativa de realmente dar tração às ideias para que a gente consiga alcançar essa camada de inovação, isso é um ponto que realmente a gente se preocupa muito para fazer, e vem discutindo isso já há algum tempo com outras pessoas lá em Brasília também, com outros desenvolvedores, não tem uma resposta muito clara de que fazer isso, uma resposta muito clara do tipo vamos fazer o mapeamento de algum serviço, mapeamento das vinhas do ônibus, agora que está feito, o que a gente faz com isso, só põe na internet e que venha a mim os usuários, não, a gente precisa realmente dar um jeito de provocar isso, provocar isso também com a prefeitura lá dos ônibus, chegar e dizer eu quero que vocês usem, eu quero que veja o vereador usando isso, o vereador tem que usar, o vereador tem que me dizer o que está certo e o que está errado, isso não pode parar numa hora que a gente só desenvolveu um aplicativo, pegar o dado aberto e fazer, o hacker, a ideia de hackear o processo vai muito além, a gente precisa realmente para conseguir alcançar a camada, como você falasse, vamos criar uma inovação, a gente precisa fazer também outras camadas, pensar no processo, pensar em conversar com as pessoas, bater na porta, do vereador, do deputado, encher o saco do cara todo dia, de dizer, a gente quer que tu use um aplicativo, eu quero que você conheça, eu quero que você veja, que divulgue, que faça, que diga o que está errado para que eu possa corrigir também, assumir isso, a gente precisa fazer isso, eu acho que essa camada, não é que mexer com dados abertos não seja hackear, ele é hackear, mas a gente precisa trabalhar em várias camadas diferentes, além do dados abertos, dados abertos deve ser o pontapé inicial para se criar essa camada de inovação, a gente precisa também pensar em outras maneiras de hackear o processo mesmo, não só o governo como uma entidade. Bom, vamos abrir para o público. Boa tarde, eu trabalho em uma empresa que monitora dados públicos, especialmente diários oficiais, então tem o poder judiciário e o poder executivo, e tem uma grande dificuldade de obter essas intervenções do poder executivo, uma dificuldade enorme, principalmente dos municípios, os estados, a gente tem o diário oficial, a maioria deles, e tem alguns que dificultam você obter esses dados, eles não te dão um link, igual você falou, um link direto, eles te colocam o arquivo lá, e tem mil páginas, você tem que digitar um por um, digitar mil captchas para conseguir obter as mil páginas, então é uma forma que dificulta muito, e eu como desenvolvedor, aí eu reforço mais a parte de como está hackeando isso, porque eu tenho que desenvolver diversas formas de conseguir obter esses tipos de conteúdo, e como hackear, eu tenho que quebrar captcha, eu tenho que quebrar sistema de, mas serve de coisas para conseguir obter esse conteúdo que tem que ser livre, e é uma modificação gigante, 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 e tem a questão também que eu falei que tem que ser uma coisa indexável, uma coisa liga, não é só você divulgar, está aqui, ele te dá, tipo, um PDF com imagem, você não consegue selecionar o texto, não consegue pesquisar, e isso não é um dado aberto, isso aí é uma, tipo, ele disfarce, na verdade, e tem muito disso, tem muito disso, então eu só queria deixar, também, a questão da prefeitura de Porto Alegre, eu não sei como que é lá, tem o diário oficial, o município, como que é? Na verdade, eu quero te dar minha solidariedade, porque eu também sofri com isso quando comecei o projeto, acho que é senso comum que todas essas características vão totalmente de encontro ao conceito de dados abertos, não é dado aberto, no caso de Porto Alegre, nós não temos o dado do diário oficial, ele não é muito diferente desse que tu encontra em outros municípios, movimentos de dados abertos, nós temos aí, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio, e não me vem na cabeça muito mais do que isso, está vendo? Então, é um movimento muito recente no que diz respeito ao poder público tomar essa iniciativa. Eu tenho defendido, sempre que eu falo para grandes públicos e que me fazem essa pergunta, que é muito importante que isso seja provocado dentro das prefeituras e se alguém tem algum tipo de relação, isso é muito importante, buscar à frente a governante, secretários, quem quer que seja, esse tipo de coisa. Acho que isso é muito difícil, eu sofri com esse mesmo problema, hoje eu tenho, falei para vocês aqui com toda tranquilidade, tenho 30 conjuntos de dados, está aqui conosco, aqui o César Brite, que é meu supervisor técnico, que foi um dos parceiros nesse projeto, e nós enfrentamos isso todos os dias, porque as prefeituras, na sua maioria, não estão prontas para esse movimento, eles não armazenam os dados da forma correta, tem dados que estão no computador do Joãozinho ou num departamento, se o Joãozinho morreu, o dado não existe. Então, na verdade, esse movimento que a gente está discutindo é um movimento cultural, é um movimento que tem que ser provocado, que tem que ser estimulado. Eu tenho lá dados de mobilidade, eu tenho dados de turismo, eu tenho dados de educação, eu tenho dados de saúde, eu tenho dados sobre o orçamento participativo, que é um instrumento que simboliza Porto Alegre e para nós tem uma importância muito grande, e que talvez seja até um embrião de um Open Data 1.0 pela forma como ele se dá. Enfim, a gente tem uma gama de dados de uma série de áreas, mas carecemos de muitas ainda. Eu estou trabalhando com dados hoje, por exemplo, vou dar o exemplo de um dado que eu estou trabalhando de um sistema que me diz o estoque das farmácias municipais. Nós estamos trabalhando para disponibilizar esses dados para que as pessoas possam desenvolver aplicações lá, se eu, por exemplo, você possa ver se o remédio que você precisa tem na farmácia e melhorar a sua tomada de decisão se você vai ou não na farmácia buscar o remédio naquele momento. Estou aqui fazendo um exercício qualquer, mas é uma construção extremamente complexa, é matar um leão por dia, acho que a prefeitura lá que tem esse tipo de dificuldade deve ser provocada quanto a isso. Às vezes a própria prefeitura não se dá conta quando bota um PDF, que um PDF não serve para nada, é meramente visual, não pode ser lido por máquina, então acho que cabe um movimento numa outra instância, mas eu já tive do lado daí, desse lado de vocês e provocando isso. Então acho que essa troca é importante. Então acho que a gente tem também um papel não só de falar o problema, mas tentar buscar as instâncias corretas e mostrar onde está o problema, porque a gente está falando muita coisa nova, está propondo uma agenda muito diferente para cabeças antigas, para pessoas que não estão preparadas para absorver esse tipo de uso e tem um receio natural sobre o novo, todo mundo tem medo do novo, o novo não causa desconforto e eu acho que é esse paradigma, esse desafio que nós todos temos aqui, de fazer esse movimento acontecer, de cobrar, de pedir, de estimular, mas de também ser solidário e propor e ter uma ação propositiva para eu me ajudar. Tá, tu não sabe fazer? Eu te ensino, eu te ajudo, eu posso fazer um movimento, eu posso reunir um grupo, eu posso, enfim, tem uma série de movimentos lá em Porto Alegre, eu citei aqui que está presente a Casa de Cultura, é um bom exemplo, nós temos o Porto Alegre City, não sei se vocês já ouviram falar, que é outro movimento cidadão importante, a própria Associação do Software Livre que está conosco, então nós temos vários movimentos que estão nos ajudando nesse processo, acho que no mundo inteiro a abertura de dados e os projetos de Open Data partem desse conceito colaborativo, de construção, de troca de ideias, de comunidades, enfim, eu acho que aqui não pode ser diferente, é muito recente, mas é o nosso desafio. É o seguinte, vamos fazer um bloco de três perguntas e depois a gente passa, acho que fica melhor, então, eu acho que além dessa barreira da administração, da própria desorganização, do conhecimento do que cadernos abertos, da desorganização interna das informações, que às vezes é personalizada, às vezes está no computador o Joãozinho, e aquela coisa, se o capim mudar de cor o burro mais de fome, então, aquela pessoa que está acostumada a agir, eu já fui funcionária pública, sei bem disso, se mudar um pouquinho, o funcionário mais antigo se perde, então, tem as barreiras internas, mas acho que isso começa a se resolver com pressão pública, e aí é onde eu vejo a maior barreira para se criar um movimento de sustentabilidade da abertura de dados, enfim, que é o conhecimento da população da própria administração pública, então, ações como do Luciano, de criar um jogo para a gente entender como é que funciona o legislativo, essa troca de poderes, etc., é um movimento importante, para quem eu vou pedir informação, em que porta eu vou bater, então, qual órgão é responsável por cada informação, enquanto eu estive mais envolvida eu senti essa foto, esse desconhecimento, inclusive, para quem estava dentro do movimento, e aí, tá, então, eu queria saber se vocês veem mesmo, se sou eu que enxergo essa barreira, eu queria saber se vocês também enxergam essa barreira, e, além disso, são as duas principais barreiras que eu vejo, a falta de conhecimento da administração pública, do sistema político, pela população, que poderia estar fazendo pressão sobre isso, e a segunda é um problema da lei de acesso à informação, que é a exigência de identificação, a gente não sente tanto isso em grandes cidades, como São Paulo, Porto Alegre, talvez isso não seja tão claro, mas em cidades menores, que eu tenho um contato direto com a cidade interior, não precisa nem ir para os confins do Brasil, o estado de São Paulo mesmo, aquela cidade de 7 mil habitantes, que todo mundo conhece todo mundo, e que grande parte da população está empregada na administração, aqueles que teriam conhecimento, que teriam condições de pedir determinadas informações, tem medo, que o coronelismo é bem claro, tem não, mas eu vou fazer um pedido de informação e vou me perseguir, e a perseguição política é uma coisa corriqueira, qualquer cidadezinha tem, então, aí a gente fica, quem sabe da informação não consegue revelar, porque tem essa pressão, porque precisa se identificar, então, assim, são essas duas principais barreiras que eu vejo da abertura, tanto da abertura da transparência passiva quanto da ativa, enfim, não sei se vocês veem da mesma forma e as soluções que vocês enxergam para isso. Bom, eu queria, na verdade, fazer uma provocação e achar o que os quatro acham da minha colocação. Bom, a sociedade brasileira, ela é dividida basicamente entre dois tipos de pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica, que, e a informação de cada tipo de pessoa tem informações padrões, obrigatórias, informações que são opcionais. Por exemplo, a pessoa física, ela tem como padrão, como obrigação, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, data de nascimento, pronto. Aí, quando a pessoa quer abrir uma pessoa jurídica ou o governo que também é uma pessoa jurídica, ela tem outros dados que são obrigatórios e dados que são opcionais, como CNPJ, endereço proprietário ou no caso da prefeitura, os governantes, endereço físico, setores. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em dados abertos, ainda nem mexi com a internet, era um negócio bem antigo. Tinha uma ideia de se fazer a pessoa pública, que a imprensa acabou tomando essa ideia de pessoa pública e acabou deturbando a ideia inicial de pessoa pública. Não está na hora de, quando se fala de abrir os dados de governo de qualquer instituição, de se fazer no Brasil uma terceira pessoa, que seria a pessoa pública, na qual ela teria dados obrigatórios que deveriam ser divulgados e dados opcionais que ela poderia divulgar ou não, dependendo da pessoa pública, e aí ela poderia ser dividida entre a pessoa pública governamental, pessoa pública artista, pessoa pública empresa, fábrica, ou uma pessoa física que quer ser uma pessoa pública, mas, de determinada forma, eles teriam que ter obrigatoriamente dados que são obrigatórios de se informar, no caso, uma pessoa pública política, deveria, nome, endereço, ou quanto ganha por mês, não sei, deveria chegar a uma quantidade de dados obrigatórios, e aí o resto dos dados que a pessoa vai informar seriam opcionais. O que vocês acham dessa ideia? Eu sei que é uma ideia bem antiga, mas ela se perdeu com o tempo quando as pessoas falam de abertura de dados ou do tema em geral. Olá, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de falar que o que ela falou foi bastante interessante, só que eu vejo com uma outra forma. A política e todos os órgãos públicos em gerais, eles não têm a mínima vontade de liberar tudo. Eles não querem liberar, eles não vão liberar. E eu acho que o nosso papel é dificultar a vida deles. Quanto mais difícil for o trabalho deles para o PDF fechado, colocar imagem, nós aqui temos que ir atrás deles e mostrar que não adianta esconder que vai aparecer. Querendo ou não, isso vai aparecer. então, quanto mais difícil for a forma com que eles abrem os dados, nós aqui que temos conhecimento, temos que mostrar isso para os brasileiros de modo geral. Eu acho que toda ferramenta que pode ser criada, ela tem que ser criada e tem que levar isso para o seu pai, sua mãe, sua tia. E eu acho isso extremamente importante. Eu vi um projeto chamado ThePoliticaAberta.org ThePoliticaAberta.org esse projeto eu vi postado no grupo do ThePoliticaAberta. É bem interessante e eu fui tentar ajudar nos dados de 2000, 2009, 2011. Tudo bagunçado. Então, assim, a cada ano que passa, eles mudam a forma que o arquivo é gerado e o mesmo algoritmo que você vai abrir um arquivo, ele vai abrir outro, é tão diferente, a consulta SQL que você vai fazer é tão diferente. Mas eu acho que quanto mais difícil for, quanto mais for fechado os dados, a gente tem que abrir e mostrar que não vai adiantar e mostrar que uma hora vai ser assim que vai ser o jogo. Abre tudo logo e... Bom, dado a rodada eu vou passar a palavra. Eu queria começar o contrário agora com essa pergunta. Só que, aproveitando a pergunta deles, está implícito uma questão que é uma das dificuldades que o governo tem que é a questão da classificação dos dados. Tanto na primeira questão quanto na tua questão o ponto central foi a questão de classificar os dados. Quais dados são abertos, quais não vão ser e esse é um desafio porque muitas vezes acaba, ah não, eu não vou classificar porque eu não quero abrir ou eu vou classificar tudo como ainda não dá para abrir esse dado então eu não sei, não quero me preocupar com isso, eu vou classificar de qualquer jeito. Então, um dos desafios dentro dos órgãos hoje tem sido a classificação de dados. Então, esse é um desafio que a gente tem que aproveitar e botar esse assunto junto aí as respostas. Respondendo a Liane primeiro, falou sobre ser anônima, né? Quando eu era mais nova, sei lá, muitos milhões de anos atrás, eu tinha internet e ninguém sabia quem eu era, que antigamente não era, Facebook, né? você entrava e você botava lá seu nickname, sei lá, Pássaro Azul e você podia fingir que você era de outro país e tal, ninguém achava você. Então, assim, eu não sei se esse conceito da internet, ele precisa ser absorvido pela gestão. Nesse caso, o que está errado é o coronelismo, não é o cara de se identificar porque ele pediu um dado. Né? Ele vai ser o perseguido porque ele é um... É bem surreal, assim, aqui. Lá fora, o jornalista, o Greenwald, é perseguido porque ele revelou o Snowden, lá, 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 NSA. Aqui no Brasil, o cara é perseguido porque ele revelou que o prefeito roubava galinha, assim. Está errado isso, está errado. A gente tem que combater a perseguição, não o fato do cara que pede o dado se identificar. Eu acho legal ser anônimo na internet, mas eu acho que quando você fala de administração pública, aí você tem que ter um pouco de cuidado porque a coisa pública, ela é... Ela tem que ser transparente e aberta, você está lidando ali com um negócio que é público. Não tem por que a regra se aplicar para o governo e não se aplicar para você, entendeu? Então, eu não sei. Pode me chamar aí de reacionário. Eu acho legal ser anônimo na internet, mas eu não sei como é que você aplica dois pesos, duas medidas. E, com relação à pergunta dele, que você falou, né? Ah, criar uma terceira pessoa. Não sei também se seria bom, porque o Brasil já é uma zona com duas, imagina três, né? Eu acho que já tem mecanismo que contempla isso. Tem um caso legal que a gente ficou sabendo de uma pessoa que é... Ela ganhou um concurso de aplicativos que a gente fez e começou a trabalhar naquilo de modo independente. Hoje em dia, ele é desenvolvedor de um aplicativo chamado Queremos Saber, que é o... Não, Para Onde Foi Meu Dinheiro. Confundi com Queremos Saber. É o Para Onde Foi Meu Dinheiro. E aí, o que o Para Onde Foi Meu Dinheiro faz? Um desenho bonitinho, um tree map bonitinho e coloca tudo em formato aberto para fora. Com essa ação do Queremos Saber, os dados começaram a ficar transparentes para o Google. Então, o Tiago Rondon, que é o desenvolvedor da plataforma, falou que um belo dia ele recebeu um telefonema de uma senhora que era fornecedora do governo, super irritada, dizendo que ia processar ele, que ia, sei lá, atirar nele, processar, queria matar, esgolar, esgolar, porque o nome dela como fornecedora estava começando a aparecer no Google e o fornecedor desse nome para o Google era o Tiago. Era o Tiago Rondon com o Para Onde Foi Meu Dinheiro. Antes, a prefeitura abria o dado em PDF lá, sei lá, e ficava lá, não aparecia no Google. Ela não queria ser vista como fornecedora do governo, sei lá porquê, mas aí, ninguém sabe o que é isso. E aí começou a ficar transparente e as pessoas descobriram que ela era fornecedora do governo. Ela ficou puta, ligou para o Tiago, falou, ah, tira esse negócio do ar. calma, senhora, não é assim, é a prefeitura que me deu esse dado, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que, eu acho que eles estão trabalhando dentro da área de dados abertos do governo em escrever uma lei que obriga as pessoas que escrevem software para o governo a abrir os dados também, incluir dado aberto como requisito na hora de fazer a licitação. Eu ouvi falar disso, do pessoal da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação, não sei há quantas andam, eu só ouvi assim, aleatoriamente, mas seria interessante. E eu acho que tem também aquele negócio que os tribunais julgaram, deram um ok para você liberar salário, nome e posição de servidor na internet. Então, acho que já resolveu esse lance da terceira pessoa, assim, acho que quanto menos pessoas, melhor. Se é legal fundir todo mundo e acabou, porque ia virar uma zona. Eu acho muito complicado falar nessa história da terceira pessoa, realmente, eu também não concordo muito com a ideia, até porque no mundo que a gente vive hoje conectado, tudo em rede, falar de privacidade num ambiente onde todo mundo tem acesso a todo mundo, é muito, muito dedicado de falar onde é a barreira do que é público e o que não é, praticamente já não existe. A gente tem mecanismo de se proteger, mas ainda assim, não são 100% confiáveis. Não é uma coisa que a gente saiba que existe. O outro, a gente trabalha com dados nossos que estão em 20 países diferentes ou mais, quando a gente está conectado na internet, mandando uma mensagem. Uma simples mensagem de texto, às vezes, está armazenada em mais de 30 países diferentes. Onde é que está público? O que é privado daquilo ali? Se mais de 20 países diferentes tem legislações diferentes, é privado. Então, é uma barreira muito complicada da gente discutir isso hoje. eu acho que o mais interessante mesmo é discutir como o David estupou hoje é a classificação dos dados. Classificar realmente o que é interessante se se tornar público e o que não é. Até a gente tem que se policiar quanto a isso quando a gente está trabalhando no ambiente em rede. Não é porque eu estou aqui na Campo Espada batendo fotos de todo mundo dormindo, que eu vou publicar fotos de todo mundo que está dormindo no sofá. Tem gente que não gosta. Eu tenho que realmente ter o bom senso de saber que aquilo ali não é necessariamente público. A pessoa não quer que aquilo se torne público. então eu tenho que saber de dar com a informação também de uma forma diferente. Isso é classificação também. É uma classificação pessoal que a gente tem que fazer do que eu posso publicar o que eu não posso compartilhar. A gente precisa ter isso em mente. E a Dianne também falou a respeito mais uma vez da distância entre governo e sociedade. De fato, existe certo desconhecimento. A gente, até mesmo para desenvolver o jogo, a gente precisou estudar todo o regimento interno da Câmara. E não foi suficiente. A gente teve que ter o assessor do lado para explicar todo o processo, como funciona. Continuamos em conversa com assessores e ainda tem algumas coisas para resolver dentro do jogo. Dinâmicas para representar como, por exemplo, a quantidade de deputados por partido dentro da Câmara. Como é que isso vai se representar dentro do jogo? Tem valor de voto maior para uma carta ter mais poder? Ou será que só o número da quantidade de deputados de um partido vai fazer diferença no jogo? São essas dinâmicas que um conhecimento que é distante da gente e porque a gente não vivencia tudo o que está lá. E são práticas que são difíceis até de a gente compreender porque a própria estrutura não ajuda. Até para participar de sessões em determinadas sessões na Câmara tem que estar de terno e gravata. Não adianta só colocar um paletó e chegar. Se não tiver gravata não entra. São coisas que eu olho assim por que tanto formalismo? São pontos que a gente tem que trabalhar culturalmente e não vamos trabalhar nos próximos quatro anos nem nos próximos oito anos talvez nos próximos cinquenta a gente consiga trabalhar isso. Mas se a gente não colocar isso em mente desde agora se a gente não falar isso para os nossos moleques os nossos nativos digitais na palestra que estava tendo aqui do lado a gente não vai conseguir mudar isso. Isso é realmente cultural. Esse acesso também passa por um ponto cultural que a gente precisa colocar que a máquina não serve para proteger a máquina ela serve também para fazer as coisas acontecerem para a gente participar junto com ela para a gente poder participar junto com o governo. Sem querer ser redundante porque o pessoal já falou bastante sobre isso mas eu acho que a terceira pessoa eu concordo que não existe a menor possibilidade no mundo que a gente vive hoje eu acho que isso é incompatível com a vida que a gente leva e com a forma como a gente divulga as próprias informações acho que tem peculiaridades de cidades menores sim entendo que isso exista mas eu acho que até esse próprio movimento tende a mostrar que isso tem que ser diferente de alguma forma como dados pessoas públicas os sites de transparência principalmente eles trazem muita informação nesse sentido no caso de Porto Alegre que eu preciso fazer esse recorte que é o que eu conheço nós somos considerados uma das capitais mais transparentes do país nesse sentido e lá nós cumprimos com muito rigor essa questão dos dados das pessoas públicas mas eu queria bater num ponto que foi da lei da informação acho que foi tu que questionasse eu acho que isso que a gente está discutindo aqui vai além da lei da informação sabe eu acho que a lei da informação ela tem um papel importante para criar uma cultura para exigir algum tipo de comportamento aonde os dados não são tão transparentes ou que tem alguma dificuldade mas eu acho que o movimento de dados abertos no sentido amplo no sentido mais original dele o que ele vai fazer é que a gente não precisa ir da lei da informação é que a gente tem autonomia para ter acesso a informação do jeito que a gente quiser no formato que a gente precisa e no momento que a gente precisa então por isso que eu acho que é tão importante discutir isso e propor isso a lei está lá é para ser cumprida enfim tem uma série de implicações mas eu acho que o movimento de dados abertos é muito além disso eu acho que essa bandeira que a gente tem que levantar porque ela vai garantir autonomia tu não vai precisar dar o teu nome para ter informação tu vai lá busca procura da informação eu queria inclusive nesse sentido eu vou pedir para colocar aqui o Datapoa para que vocês conheçam a ferramenta quem não conhece acho que tu pode ele é uma das telas de apresentação então ele é extremamente simples intuitivo tem os grupos de dados aí a gente tem uma busca normal para tu buscar as informações esse vídeo nós fizemos no não aí está passando bastante coisa não dá nada nem tempo de eu comentar mas esse vídeo aqui esse vídeo ele foi muito emblemático eu não preciso rodar ele mas nós fizemos uma apresentação da orquestra municipal de Porto Alegre num ponto importante da cidade sem dizer o que nós estávamos fazendo e sem maestro e nesse momento a gente convidou as pessoas que passavam pela rua para serem maestros da orquestra então as pessoas iam lá pegavam a baqueta e regiam a banda tocava quando a pessoa parava a banda parava também o que a gente quis dizer com isso? que com a abertura de dados as pessoas passam a ser os maestros da sua cidade então esse é o conceito que a gente quer trabalhar e quer deixar aqui muito claro que é isso que está sendo trabalhado em Porto Alegre então a ferramenta fica aí à disposição para vocês nós já temos inclusive o que eu estou chamando de uma app store com os aplicativos gerados a partir do Datapool então a ideia é que quem desenvolver soluções possa ter aqui um ambiente também para contemplar aquilo que tu vinha falando de divulgar de estimular que as pessoas usem e garantir a partir da inclusão aqui de testes da nossa equipe técnica que os aplicativos tem efetividade tem impacto também feitos também construídos e vão ter impacto na vida das pessoas então assim é um projeto pequeno ainda mas eu tenho muita convicção de que a gente ainda vai ter muitas alegrias com ele e eu espero poder replicar isso e que ele sirva de exemplo para muitas cidades do país fora dele e onde quer que seja bom já me avisaram aqui que o tempo está perto de esgotar eu queria não sei se vocês querem fazer uma rodada rápida de palavras finais bom eu queria começar então o que fez a pergunta aqui o Paulo Santana queria mostrar que mostrasse rápido para o público um site está lá quer falar rapidinho por favor rapidinho que o tempo esse site não foi o que fiz mas eu tenho que ajudar com ele ele cruza os dados de os doadores de campanha política das empresas no ano de 2012 com as empresas que mais ganham dinheiro com 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 delistação compra gastos da cidade lista de empresas que ganham de um centavo a um bilhão e de empresas que doaram cem reais até um bilhão também então o ranking das empresas que mais ganham dinheiro doam seu dinheiro obrigado acho que considerações finais rapidinho que já nos tempos ainda sobre política aberta tem uma camada ainda que esse site não explora que tem um amigo meu da FGV que fez uma pesquisa de mestrado dele ele publicou só um artigo posso te passar depois o link sobre a pesquisa onde ele também relaciona a doação de campanha com a diversificação das empresas ele vê que os grandes grupos políticos do Brasil os econômicos quer dizer os maiores 50 grupos de empresa quanto quanto mais eles doem campanha participam em campanha política mais eles se diversificam e criam outras áreas onde eles podem atuar comercialmente ele conseguiu ver que há uma relação direta entre a política e o crescimento da empresa também o investimento político da empresa e como a empresa cresce também no mercado então é uma camada que esse site ainda não aborda já o código está disponível mas aí a gente ainda precisa pensar porque como foi uma pesquisa da FGV o banco de dados ainda tem direitos autorais da universidade é outra bandeira para levantar a ciência aberta que a gente pode levantar na próxima campus mas eu fico vou deixar aqui mesmo o convite para a gente quiser conversar fazer uma jogada do deliberatório ou ter algumas ideias também que queiram compartilhar também sobre esses outros processos eu vou estar ali na mesa também de software livre hoje e amanhã para a gente conversar agradeço a participação de todos eu espero ver também mais gente com vocês criando mais coisas também a gente hackeando esse processo parei de falar essa palavra não usei o nome bom não eu queria só falar assim vamos hackear menos então e colaborar mais que open data tem mais a ver com colaborar e utilizar padrões documentar divulgar explicar do que hackear necessariamente eu sei que tem aquelas situações que você tem que ir lá ficar fazendo aquelas coisas que ninguém gosta abrir pdf essas coisas maravilhosas que são tão legais mas quando você fizer isso documenta sobe para o github faz igual ele sobe no github e fala gente olha o que eu fiz isso que é importante menos hackear e mais colaborar e mais forçar barra mesmo não no sentido de hackear no sentido de colaborar e puxar para que eles façam essa gestão mesmo façam uma melhoria de gestão tomo vergonha na cara e façam dado aberto mesmo usando tripla usando sei lá json o que seja né csv não csv não tô brincando csv é legal também não não tem um working group de csv agora no w3c hein galera as coisas estão mudando e qualquer coisa se precisarem de material se precisarem de indicação se tiverem dúvida mandem e-mail para a gente no w3c o e-mail do w3c é w3cbrasil arroba mic.br se não achar o e-mail se não for respondido manda tweet para nós w3cbrasil pode mandar tweet para mim também e aso ou então para o próprio Wagner Diniz que também está no twitter que é o diretor do escritório w3cbrasil qualquer coisa que vocês precisarem se vocês quiserem colaborar com os projetos também está todo mundo muito bem vindo e convidado e é isso bom gente eu queria agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo também colocar à disposição a minha equipe lá da prefeitura de porto alegre quem tiver uma uma prefeitura que quiser dar uma pressionada e quiser uma ajuda para fazer esse trabalho pode contar com a gente para a gente mostrar como a gente fez apresentar o case de porto alegre acho que isso é super importante convido mais uma vez a acessar o data pool dar uma olhada mandar sugestões ver se gostam se não gostam pode criticar à vontade no data pool também tem ali o link para o pool digital quem quiser dar uma curtida e ver o trabalho que a gente está fazendo não só de dados abertos mas em outras áreas a gente tem feito coisas bem bacanas que tem tido um bom impacto criando uma nova agenda voltada a inovação a desenvolvimento a novos negócios novas oportunidades em Porto Alegre porque a gente acredita que essa essa infraestrutura invisível é o que vai garantir o futuro de todas essas gerações que estão aqui que vão vir porque é onde se pode crescer onde se pode criar as oportunidades obrigado um beijo no coração de todos bom pessoal eu queria só fechar com uma coisa a gente quando essa proposição de usar o adunômetro não ter gostado do hackeando dados de governo eu acho que a proposta aqui e acho que é o nome que identifica isso é convidar todo mundo a participar como dizem convidar todo mundo a consumir esses dados a pegar no pé do governo acho que iniciativas como essa que tu mostrou por exemplo vendo a questão de financiamento de campanha são coisas que tem grande possibilidade então temos muita possibilidade de utilizar esses dados de muitas maneiras diferentes eu acho que a ideia foi mostrar um pouco desse hackeando foi a ideia de mostrar um pouco a possibilidade que tem a partir da abertura desses dados que são questões muito importantes essa questão mesmo eu estava falando da pessoa a pessoa pública eu acho eu inclusive acho que pessoa só existe uma que é a pessoa física é um absurdo pessoa jurídica financiar a campanha é um dos maiores absurdos é completamente fora de questão pensando que uma democracia é feita por pessoas não devia ser feita por empresas é completamente antidemocrático mas esse tipo de pensamento as pessoas só vão ter acesso só vão conseguir formular de maneira melhor tendo acesso a iniciativas como essas então acho que todo mundo aí convidado a fazer a consumir esses dados a incomodar todos nós para que abram mais dados e que para abram mais dados como o Azo falou de maneira direita linkados usando padrões abertos da maneira como deve ser está todo mundo convidado obrigado quero agradecer aos palestrantes aqui e agora mais um aplauso